E você está acompanhando as mensagens. Bom, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, Tuca. Boa tarde, Adriano, nosso grande intérprete de Libras aqui, Tuca Munhoz. Obrigado pela presença. Deixa eu só dar uma introdução, Tuca, daí a gente conversa, conversar. Como eu disse, a gente aproveita para que as pessoas comecem a entrar nesse nosso superpontual chat. Tuca, você sabe que do dia 1º de abril, isso não é uma piada, pelo contrário, é um grande momento, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fez 15 anos e nós íamos comemorar essa data que merece ser comemorada pela importância que tem a Secretaria no contexto mesmo histórico da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Secretaria pioneira e tudo mais, ensejou a criação de várias outras. Foi um marco no nosso movimento político, a criação da Secretaria. e 15 anos é uma data que merece ser comemorada por tudo o que a Secretaria já fez desde a sua criação. A sua criação é muito importante, mas a sua história, a sua história recente, também é muito importante. Então, nós resolvemos fazer... A gente ia fazer um seminário, dia 2 e 3 de abril, que terminava com homenagens a várias pessoas que foram importantes na história da criação e da história da Secretaria como um todo, também pessoas que foram importantes para a criação da CPA. E também, inclusive, do conselho, a gente ia botar tudo como um timeline, uma sequência de fatos que têm muito a ver uns com os outros. Infelizmente, a gente teve que abandonar essa ideia de fazer o seminário, as homenagens e o show dos paralamas, que ia ser também muito legal. Mas nós resolvemos, para não passar em branco e continuar gerando conteúdo de qualidade, difundindo informação importante, nós resolvemos continuar fazendo... Resolvamos pensar em fazer alguma coisa. Resolvemos fazer o quê? Entrevistar as pessoas que seriam homenageadas no dia 3 de abril durante essa pandemia. Enquanto tiver essa pandemia, provavelmente a gente vai estar aqui entrevistando as pessoas que seriam homenageadas. Então, entre os homenageados, como eu disse, tem gente do conselho, tem gente da CPA, tem gente que foi importante na história do conselho da CPA. Você participou um pouco disso tudo, e você é veterano da militância. Uma pessoa com deficiência, e não só veterano, como uma figura muito... um protagonista, um grande protagonismo nesse cenário. e uma pessoa super... Eu acho que tem aqui a gente se esforçando para não dar risada um pouco, mas é sério o negócio. O você é um cara que eu respeito muito, porque você tem uma visão crítica desse cenário que poucas pessoas têm. Então, é muito legal estar falando com você para a gente falar um pouco de tudo o que está acontecendo e um pouco do que aconteceu nesses 15 anos, o que só você viu. Antes de começar, porém, com perguntas mais diretas, eu queria que você contasse para a gente quem é o Tuca Miloso. Quem é você? Obrigado, Cid. É uma grande honra, um prazer estar com você. Sempre foi, sempre tive esse prazer de estarmos juntos. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos... os que estão acompanhando ao vivo ou depois. Enfim, um abraço a todos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, pessoas todas as quais eu tenho muito carinho. Cid, antes que eu esqueça, eu gostaria de... Você citou a questão de fazer uma timeline aí da criação de vários... Enfim, desse cenário da política pública da pessoa com deficiência em São Paulo e citou, por exemplo, o Conselho Municipal, que já tem aí quase três décadas, né? E eu gostaria de sugerir, se você me permite, colocar também nessa timeline a criação do Atende, né? Que o Atende também é um serviço pioneiro no Brasil, existe há coisa de 20 e poucos anos também, e acho que valeria a pena, né? Colocar o Atende nessa timeline, sendo que é um serviço pioneiro no Brasil. Pouquíssimas cidades, infelizmente, né? Pouquíssimas cidades no Brasil têm um serviço semelhante e com a qualidade do nosso serviço aqui da SP Trans, né? Então, acho bem interessante isso. Enquanto a minha história, né? Eu estava, enquanto você falava, me lembrando dessas coisas e me lembrei justamente eu comecei a militar e comecei a ter alguma consciência ou esse espírito crítico que você cita justamente em relação à questão do transporte, à questão da mobilidade, né? Que na minha juventude foi uma coisa muito complicada, não havia nenhuma opção de mobilidade acessível, né? Em táxis, nem ônibus, enfim, era uma coisa bastante complicada. Então, a partir dessa visão, dessa exclusão das pessoas com deficiência no sistema público de transporte, na mobilidade, no direito de ir e vir, foi daí a minha construção, digamos assim, da minha militância e da minha ação em prol dos direitos da pessoa com deficiência. Me juntando, é claro, uma série de pessoas aí da da velha guarda, né? Digamos assim. e nesse processo todo, por exemplo, uma das conquistas foi a criação do Atende, foi a criação de um processo bastante demorado e que hoje está bastante avançado, que é a acessibilidade nos ônibus, no transporte público, aqui na cidade de São Paulo. E aqui na cidade de São Paulo é muito interessante observar, é absolutamente indispensável observar, que é das cidades do Brasil a que mais avançou em termos de efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e a criação da Secretaria das Pessoas com Deficiência há 15 anos é, sem dúvida, a locomotiva de tudo isso, né? Claro que tem a importância também do Conselho Municipal, do movimento de pessoas com deficiência, mas, sem dúvida, a criação da Secretaria é bastante emblemática e tem uma importância muito grande, como você disse, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil e para o mundo também, sem dúvida. Conta um pouco de você, como é que é você, quando você teve polio, quantos anos você tinha? Ixi, no... Eu tenho 62 anos, no meu aniversário de 61 anos, eu comemorei duas coisas, os 61 anos de idade e os 60 anos de deficiência. Eu tive polio com 11 meses de idade, né? Mas minha mãe conta que eu comecei a andar aos 10 meses, então eu tive essa experiência por um mês, né? Essa experiência de andar normalmente, né? Como se diz, né? Mas tive polio foi uma... Esses dias mesmo, até em razão do Covid, eu estava conversando com amigos e me lembrando da questão do pulmão de aço, né? Não sei se os nossos... Os que estão assistindo sabem, mas a grande maioria, olha só que coisa, né? E fazendo um paralelo a essa situação trágica que nós estamos vivendo, na década de 50, na década de 60, onde foi... Onde aconteceu a grande pandemia da poliomielite, que também aconteceu em vários países, nos Estados Unidos, por exemplo, foi fortíssima, né? Atingindo, inclusive, adultos, o próprio presidente Franklin Delano Roosevelt foi um dos que foi atingido pela polio... Como é que pegava polio? É um vírus, também é um vírus. É um vírus que também se fula pelo ar. Ah, pelo ar também? Pelo ar também. E é interessante, enfim, triste, saber que a grande maioria das crianças acometidas pela poliomielite não sobreviviam, né? Não sobreviviam. E um dos... das tecnologias da época para tentar... tentar... dar sobrevida ou, enfim, impedir que as crianças morrerem, morressem era justamente o pulmão de aço. Você já ouviu falar, Cili, do pulmão de aço? Então, eu pessoalmente fiquei 27 dias num pulmão de aço, bebê, né? E muitas das crianças que tiveram polio à época, né? Ficaram no pulmão de aço também, que era uma traquitana enorme, a criança ficava só com a cabeça para fora, enfim, mas que aquilo possibilitava o movimento da musculatura pulmonar e, felizmente, possibilitou a sobrevivência de muitas crianças. mas foi uma epidemia terrível, muitas crianças morreram, foi uma coisa que talvez essa história devesse ser melhor registrada. Tem o livro da Eliane Zag, que se chama justamente Pulmão de Aço, que conta um pouco a história dela, mas é uma história aqui do Brasil, das pandemias que já passaram por aqui, talvez uma das menos conhecidas, e que atingia sobretudo crianças. E a vacinação, felizmente, hoje atinge, chega a 100% da população, olha que coisa interessante, atinge hoje 100% da população, mas levou décadas para acontecer isso, tanto é que nós vemos ainda hoje jovens, sobretudo oriundos de regiões mais afastadas do Brasil, onde a vacina demorou mais a chegar, mas hoje a vacina chega a 100% da população infantil, isso é muito importante. Enfim, minha militância começou muito nessa visão, na questão da mobilidade, eu morava na época em São Caetano do Sul, na cidade de São Caetano do Sul, aqui pertinho, mas eu só conseguia vir para São Paulo de ônibus, e o meu primeiro trabalho foi aqui, meu primeiro emprego foi aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, no antigo Banco Real, na Avenida Paulista, então era uma situação muito complicada de eu sair de São Caetano e chegar à Avenida Paulista, eu tinha então 19 anos, 18 para 19 anos, e aquilo me constrangia muito, eu me colocava como eu era, como se eu fosse o problema, eu demorei muito a perceber que o problema não estava em mim, o problema estava no ônibus, não é? E esse foi o grande, vamos dizer, o grande pulo do gato, não é? E a partir do momento em que a gente percebe que o problema não está na gente e que o problema está fora e não atinge só a mim, mas a todas as pessoas com deficiência, aquilo me deu um grande ânimo de militar nessa causa. aliás, Cid, foi nessa época eu estava justamente esperando um ônibus na Avenida Paulista para poder voltar para São Caetano do Sul e passou uma perua combi, sabe o que é perua combi? Sabe o que é saia e blusa? Perua combi, saia e blusa? Aquelas que tinham duas cores, lembra? Uma cor embaixo, chamava saia e blusa. aí passou uma perua combi, parou no ponto e alguém lá de dentro, que eu não me lembro quem era, me deu o que na época se chamava filipeta, hoje chama flyer, lembra? Um papelzinho assim, convidando para uma reunião de pessoas com deficiência. Eu achei muito estranho, para mim foi uma uma coisa, uma surpresa, porque a minha convivência com pessoas com deficiência, olha como era, Cid, era estritamente em ambiente clínico, na ACD, eu era paciente da ACD, quando ainda se chamava, veja só, Associação de Assistência à Criança Defeituosa, então vê como nós éramos considerados, crianças defeituosas. E aí, eu fui numa reunião, onde encontrei outras 19 pessoas com deficiência, foi na Vila Mariana, no Colégio Anchietano, onde eu encontrei mais 19 pessoas com deficiência. E ali que foi o meu grande insight, ali que eu percebi que nós estávamos, na verdade, frente a um problema social, e não a um problema individual. Claro que reflete também questões pessoais, que cada um tem que enfrentar, a sua maneira, com a sua força, com o seu jeito de ser, mas, na verdade, nós estávamos frente a um problema social, que era a falta de acessibilidade, a falta de políticas públicas para pessoas com deficiência. Foi aí, então, que eu comecei nessa militância. E nessa reunião estavam a Ana Rita de Paula, a Lia Crespo e Romeu Sasaki, por exemplo, entre outros. Me diz uma coisa, vamos voltar um pouco. se você se deu conta dessa limitação do mundo e não sua aos 19 anos, então, você teve uma infância, uma adolescência bastante, ou seja, fluídas, as coisas aconteceram. Você foi para a escola, ou seja, as dificuldades, isso eu escuto bastante das pessoas, por exemplo, a mãe ali, que teve pódio também, estava falando da semana passada, que a infância dela foi normal, digamos assim. Ela brincou, jogou, participou de tudo como qualquer outra criança, obviamente, ou de cadeira de rodas ou de muleta, com aqueles ferros que usavam na época, as guias, sei lá. Como é que... Os aparelhos ortopédicos, não é? Como é que foi? Ir para a escola, você teve, sentiu já dificuldades para ir para a escola, para entrar nas classes, para subir escada, como é que foi? É interessante essa colocação sua, Cid, e quando você fala da vivência da Marli, é bem interessante isso, porque eu lembro uma vez eu estava conversando com a Isabel Maior, que você conhece, e ela me disse que nós... ela disse algo assim, nós estamos aqui por um tris, né? Nós vivemos por um tris. Eu lembro que quando eu... Meus pais foram providenciar a matrícula na escola, que era perto da minha casa, que na época eram os grupos escolares, né? Foi uma decisão muito pessoal, absolutamente pessoal, de uma professora não me colocar numa classe especial. Eu fui para uma classe comum. Mas, eu tive outros colegas e conheci outras pessoas que tinham deficiência física, tinham polio, e acabaram estudando em classe especial. Ou seja, era uma coisa que, né? Não havia nenhuma construção em termos pedagógicos, de atendimento a crianças com deficiência. Era uma decisão do profissional ali que estava naquele momento. Então, eu fui para uma classe comum, estudei todo o... toda a minha infância e a juventude de maneira inclusiva, mas por a sorte. Eu poderia, naquele primeiro momento que estivesse na escola, ter ido para uma classe especial, né? Mas, eu sempre brinquei muito com as minhas... com os meus colegas e tal, com os meus amigos na infância, mas nunca deixei de ouvir aquela coisa... Ah, não, deixa que ele é café com leite, né? Nos pega-pega, nas coisas assim, no esconde-esconde, sabe aquela coisa toda? Então, tem aquela coisa do café com leite, né? E eu sempre convivi com isso. De certa maneira, até hoje, né? Em termos sociais, existe um pouco dessa coisa das pessoas com deficiência e serem café com leite, né? Né? Eu quero explorar um pouco mais essa questão das limitações e mesmo a questão da polio, das sequelas de polio, das pessoas sequeladas de polio, porque foi um momento de grande transição na história da pessoa com deficiência e do movimento político da pessoa com deficiência no mundo e no Brasil também. Quer dizer, a gente vê até hoje todas as principais lideranças do movimento, a grande maioria são sequeladas de polio. Você tem, obviamente, outros, mas o movimento foi liderado nos Estados Unidos, veja, Judith Hillman, por sequeladas de polio. E você vê relatos dessas pessoas e eles são, você me espanta positivamente, porque todo mundo teve infâncias inclusivas, ou seja, de modo geral, quer dizer, brincaram, tiveram, casaram, foram profissionais, porque acho que tem até uma, a sequela de polio, ela até causa uma grande divisão na questão da deficiência. quando você fala em deficiência, você pensa, ou você pensava principalmente, acho que no passado, em deficiências intelectuais. Daí você surge com uma opção de gente com deficiência física e que ocupa esse espaço da deficiência também, esse guarda-chuva, e passa a viver, gente que viveu normalmente e tal e que depois liderou, em grande medida, o movimento da pessoa com deficiência em qual mudanças estruturais necessárias. É muito interessante esse processo, não é? Você não acha? É interessante essa reflexão sua, Cid, bem interessante mesmo. Às vezes me ocorre pensar o seguinte, que no caso, veja só, as apais, as pestaloses, foram criadas por pais, pais e amigos, o próprio nome diz, as grandes instituições voltadas para as pessoas com deficiência visual ou com deficiência auditiva também têm essa característica de terem sido criadas por familiares e tal, né? Talvez isso, e é uma questão que caberia, uma reflexão grande, talvez isso não tenha fomentado a autonomia e a liderança das próprias pessoas com deficiência, diferentemente, eu quero crer no caso das pessoas com pólio, que acabaram sendo, a gente vê a história tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, do movimento de pessoas com deficiência e assim como você diz mesmo, foram as pessoas que tiveram a poliomielite, né? É interessante, a gente vê as grandes lideranças, os grandes movimentos, foram liderados por pessoas com deficiências físicas, né? E muito fortemente com a questão da poliomielite. É bem interessante essa questão e vale a pena essa reflexão. E é interessante, né? Na minha experiência pessoal, foi uma experiência, assim, isso mesmo como você fala, bastante ativa, né? Eu tinha uma convivência, né? Ainda que em muitos momentos fosse café com leite, mas em muitas brincadeiras, eu me lembro bem, na infância, eu era, se não o melhor, mas eu estava ali entre os melhores, eu me lembro, por exemplo, que eu era muito bom de jogar bolinha de gude, lembra da bolinha de gude? Eu era muito bom nisso, então eu ficava ali, me igualava entre essas crianças, né? E era respeitado, por isso, e conseguia ter um, vamos dizer, um status de igualdade, né? Isso foi muito interessante, muito importante para mim. Outra coisa que eu fazia, assim, com bastante habilidade, que eu conseguia, inclusive, até mesmo ensinar outras crianças não deficientes a fazerem, é construir, fazer pipa, né? Então, era uma coisa que eu fazia muito bem, e aí eu conseguia reunir, eu e a minha irmã, que não tem deficiência, mas eu conseguia reunir em casa um monte de crianças, né? Para a gente fazer pipa e tal, então aquilo criou uma condição de eu nunca aceitar estar fora, né? E nunca aceitar que outras pessoas com deficiência estivessem fora também, né? Eu acho que essa foi uma possibilidade de vivência muito importante, muito importante mesmo. Mas é claro, Cid, que a gente passa, né? E aí é muito interessante observar como é diferente a minha deficiência da sua e de outras pessoas, né? A nossa vivência com essas deficiências é muito diferente, mas eu acho que todas elas têm o que eu chamaria de um período de luto, né? A gente passa por um período de luto, né? Mas é... E tem que passar, né? Eu acho que é interessante porque não deixa de alguma maneira frente a como a sociedade está colocada, está construída, de ser uma perda, mas a gente tem que passar por esse luto que deixe de ser perda e a gente avance, né? Eu não poderia nunca... Eu só questiono aqui, não sei se a gente passa pelo luto. Acho que a gente vive com o luto, né? Inclusive porque a gente não se descarrega do meu negócio que passa, continua. Então, a gente convive. Em fases, tem épocas que esse luto é mais intenso, tem épocas que ele é menos intenso, tem épocas que ele é apenas uma memória, na memória funda, lá no fundo da sua cabeça. Mas ele está sempre... Mas é o que você... Mas é o que... É isso. Acho que a personalidade, as características de cada pessoa, de como ela vivenciou isso, vai dar os instrumentos e as referências para que a gente lide com esse luto, que é assim mesmo. Pode ser uma memória, pode ser uma coisa muito presente, pode ser uma ferida que nunca fecha. Exatamente. Mas eu acho... Porque as perdas, elas existem. Você pode jogar a culpa no ônibus que não está adaptado ou na rua que não tem rampa, mas... Eu não consigo escovar o dente, por exemplo. Então, uma das coisas que eu... Algumas coisas eu adoraria fazer. já perdi, mas, por exemplo, é pisar na areia, andar na praia, sabe? Dançar. Eu sempre quis dançar, mas não posso dançar. Mas não é, não considero que isso seja uma ferida aberta. Sim, mas é uma perda, quer dizer, eu vejo como uma sensação, essa sensação de perda, ela acompanha, porque vamos chegar, você vai viver várias vezes a situação de que você gostaria de dançar e não pode, e várias vezes outras situações. E eu acho que a gente, eu gosto da ideia, nessa ideia contemporânea da culpa ser do meio ambiente, da maior culpa ser do meio ambiente, mas não dá para esquecer. Não é toda. Não consigo esquecer que eu tenho motivações. Veja só, Cid, que interessante. Quando eu, quando eu usava muletas e o aparelho ortopédico, uma coisa que eu lamentava demais era, ao namorar, não poder andar de mão dadas, né? Porque eu tinha que ficar segurando as muletas. Olha que coisa. e aquilo foi forte para mim, muito forte. Quando eu passei a usar a cadeira de rodas, que parece que piora, mas não, a minha vida melhorou muito com a cadeira de rodas, né? Com a cadeira de rodas motorizada, né? É interessante isso. Ah, eu quero explorar essa mudança, porque isso são temas que ninguém conversa, viu, meu amigo? É legal a gente conversar, porque eu conheço mas é o seguinte, você a vida inteira andou de muleta e eu escuto falar que é com grande dificuldade. Imagino que tenha sido um parto, sei lá como é que eu chamo isso, você largar das muletas e ir para a cadeira de roda. Aquilo deve ter sido uma mudança super radical, né? de vida. Como é que foi isso? Foi interessante que esse é o tipo de experiência que as pessoas têm e não têm oportunidade de contar para os outros. Você sabe, Cid, que a coisa da... Você também citou a coisa da paternidade, né? Foi uma coisa que pegou forte em mim. E a minha mudança das muletas para a cadeira motorizada foi em razão da paternidade. eu queria carregar a minha filha no colo, eu queria passear com a minha filha. E como é que eu vou fazer com muletas? Ela vai sair correndo e... Sem chance. Sem chance. Então, eu consegui, na época, uma cadeira motorizada. E tem uma história que reflete bem isso que você acaba de falar, de uma maneira romantizada, digamos. Eu ia muito ao Sesc com a minha filha. muito ao Sesc. E um dia, ela estava no meu colo, pequenininha, devia ter um ano, por aí, um ano e meio. Eu estava com a cadeira motorizada. E eu peguei uma fila para comprar água de coco. E ela no meu colo. Aí eu comprei água de coco, saí da fila com a água de coco na mão e com a minha filha no colo, andando. De cadeira, mas andando. Eu falei, caramba, como é que eu consigo fazer isso? Eu passei décadas sem poder carregar nada. Sabe? Porque você tinha que carregar a muleta. Eu não conseguia carregar uma folha de papel. Era um perrengue carregar uma folha de papel. Veja a coisa. E com a cadeira de rodas, eu passei a carregar a minha filha no colo. Passeamos demais. Consegui segurar duas coisas. Uma criança e um copo de água de coco. Então, é uma coisa simples, mas é uma revolução. Uma revolução. Foi uma revolução na minha vida. Então, porque... Uma coisa que as pessoas têm tanto preconceito. As pessoas têm muito preconceito. Era meio uma questão de honra, andar. Não é? Como é que foi isso? Vamos explorar um pouco mais. Como é que você, que andava, falou, meu, não vou andar mais, vou andar de cadeira de rodas. Quer dizer, isso quanto custou para você tomar essa decisão? Custou caro. Porque as pessoas vêm à cadeira de rodas com muito preconceito. Você deve sentir isso. Em muitos momentos... O Bosio está nos assistindo. Um abraço para você. Em muitos momentos, você percebe que as pessoas não sabem lidar com a cadeira. Estranham, ficam ali meio desconfortáveis e tal. Mas, olha só, voltando àquela história do ônibus que eu estava te contando, que eu não conseguia entrar no ônibus. E isso é importantíssimo observar e tem a ver com essa coisa do meio ambiente ou do meio social que você citou. Quando eu andava de muletas, eu não conseguia subir no ônibus. Não conseguia. Hoje, eu ando de cadeira de rodas e subo e desço do ônibus. O meio mudou. Não? O meio mudou. Isso é importante. Então, você vê como é interessante. A gente... A sociedade muda e as pessoas com deficiência avançam. Os seus direitos ficam mais consolidados. Mas, do ponto de vista pessoal, nós fomos obrigados durante muito tempo a ficarmos o mais próximo possível da normalidade. que era andar de pé. Tanto é, aliás, uma parte... Muitas pessoas que tiveram polio, muitas pessoas que tiveram polio, caíram, infelizmente, nas mãos da ortopedia. E passamos por muitas cirurgias. Eu, pessoalmente, passei por 11 cirurgias. a ideia de passar por tantas cirurgias era justamente chegar mais próximo da normalidade. O que é um absurdo. Eu lembro, teve um querido amigo já falecido, passou pela Secretaria de Estado, como você, o Luiz Baggio. Ele me contava muito isso, do quanto foi sofrido para ele também essa coisa de quererem que a gente fique próximo da normalidade. Quando nós somos, quem é normal? Quem é normal? Uma outra história interessante de transição de muleta para cadeira foi do Ribas. Ele também relutou. Ele também andava de muleta e relutou pacas. E depois foi para a cadeira e a vida dele fluiu muito melhor. Muito. Exatamente. 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 Interessante. Foi outra pessoa que faz muita falta, o Ribas. Faz muita falta o Ribas. Mas uma pessoa com a qual eu tive oportunidade. O caso dele não foi polio, foi espinha bífida. Mas foi uma pessoa que também eu tive grande troca de experiências, de impressões sobre essa questão. Acho que, inclusive, naquele grupo dos 19, ele estava lá também. Então, conta mais desse grupo e da sua entrada na militância. porque eu quero chegar no seguinte. Hoje em dia, a gente precisa retomar isso tudo. Retomar um pouco essa questão da militância, porque as coisas agora, a militância tem que se sofisticar. A gente já conseguiu umas rampas aqui e ali. Agora queremos questões mais complexas e sofisticadas. Então, a militância precisa se sofisticar também, melhorar. Acabou a militância. E quanto um pouco dessa história? Essa é uma questão, antes de contar um pouquinho a minha história, é uma questão que me entristece muito. Nós estamos vivendo, com todo respeito a algumas pessoas que se destacam, mas num período muito pobre de militância, muito pobre de ativismo, de advocacia, muito pobre mesmo. mas, veja bem, eu participei, logo que eu, passado algum tempo desse encontro aí no colégio Anchietano, eu participei, se eu não me engano, acho que foi em final da década de 80, alguma coisa assim, agora não me recordo bem, do primeiro encontro nacional de pessoas com deficiência, que aconteceu em Brasília. Foram centenas de pessoas com deficiência de todo o Brasil que se reuniram em Brasília e aquilo foi uma situação bastante interessante. Aconteceu ainda no calor, estava no calor da Constituição, da Constituição, da Constituição, da Constituição cidadã, enfim, foi um momento bastante interessante. Aliás, muitas pessoas, eu pessoalmente não estive, mas muitas pessoas com deficiência participaram das discussões relativas à Constituição, a Constituição cidadã, saudoso Ulisses Guimarães, faz falta homens como ele hoje em dia, mas na época que nós me gritávamos, e eu era de São Caetano, e lá era ainda na região do ABC, se por um lado tinha um calor muito forte do movimento operário, nessa questão era muito pobre também, muito pobre na questão de outras, de outros movimentos sociais, de outros segmentos da população. E eu participava muito aqui na cidade de São Paulo, né? Na época nós fundamos o NID, Núcleo de Integração do Deficiente, você já deve ter ouvido falar do NID, né? Que depois se transformou no centro de vida independente Aracinalim, eu, a Lia Crespo, o Romeu, o João Batista, a Ana Rita de Paula e várias outras pessoas, infelizmente, alguns já falecidos, mas foi muito pelo NID, Núcleo de Integração do Deficiente, e pelo centro de vida independente que nós conseguimos muita coisa. Eu lembro, por exemplo, olha só, que nós participamos das discussões, não sei como começou isso, mas nós participamos das discussões da construção do SESC Pompeia, né? Que foi a primeira experiência de acessibilidade do SESC, que hoje é um exemplo, né? Muito interessante de acessibilidade, inclusive tem recebido os selos de acessibilidade, né? Muito legal. E te conto uma coisa, não sei se você sabe, mas na época a questão da acessibilidade não era sequer considerada pelos arquitetos. A Lina Bobardi, que foi a arquiteta do SESC Pompeia, com todo respeito à obra dela, mas ela não considerava, não dava a menor importância às questões de acessibilidade. Tanto é, se você se lembra do SESC Pompeia agora, aquele piso de cimento que foi colocado naquele paralelepípedo, naquela ruinha, é coisa de dez anos, né? Por aí, porque não queria que mexesse. Ela fez e aquilo, se você é deficiente e não pode andar aqui, o problema é seu. Então, as coisas demoraram, né? Mas a gente era muito teimoso, a gente conseguia uma inserção forte nas discussões, né? Nós conseguíamos inserção forte nas discussões, no... Eu lembro que a Lia Crespo, por exemplo, na época do governo Jânio Quadros, foi a presidenta do Conselho das Pessoas com Deficiência aqui, e foi uma época de grande avanço do Conselho, né? Foi quando o movimento começou a acender algumas esferas públicas, foi a época onde o Atende começou a ser discutida a questão da acessibilidade nos transportes e tal. Então, foram épocas ricas. E eu não entendo bem por quê, mas isso se perdeu, não se fortaleceu. Ao contrário, me parece que foi se fragilizando com o tempo. Ó, eu tenho minhas teorias. Uma delas é porque você vê o desaparecimento ou o envelhecimento e daí tem outras atividades e tal das pessoas com sequela de polio. Então, quer dizer, você tem como o movimento em grande medida foi liderado por essas pessoas, à medida que elas envelhecem, perdem o interesse ou, infelizmente, morrem, esse movimento tende a ficar enfraquecido. A outra é o seguinte, a percepção de que as coisas estão avançando, ela é, está certo, tem muita coisa para fazer, mas ninguém pode dizer que as coisas não avançaram nos últimos 15, 20 anos. Então, essa percepção de avanço também deixa as pessoas um pouco mais preguiçosas. Mas eu estou dizendo que a gente precisa de pessoas como você, que é uma pessoa como pouco que entende essa questão política da pessoa com deficiência, estou falando muito sério, porque agora as questões se sofisticaram. Antes, lá atrás, você queria uma rampinha, estava lindo. Hoje, as questões se sofisticaram. E ainda mais com essa pandemia, a gente não se começar a pensar e avaliar todo o impacto negativo que pode ter no âmbito das políticas em prol da pessoa com deficiência, dá para fazer uma lista enorme de preocupações. Uma delas, como eu estava dizendo antes, eu tenho certeza que pós-pandemia, já durante a pandemia, os questionamentos que nós vamos ter com relação à lei de cotas, em função do enorme número de desempregados. Já era questionado, já era questionado. Então, eu acho que é importante a gente estar conversando agora, inclusive, para ver se a gente tem alguma grande ideia de como mudar esse quadro e conseguir mobilizar as pessoas. Você esteve aqui na Secretaria da Pessoa com Deficiência, para quem não sabe que está nos ouvindo, o Tuca foi secretário junto desta secretaria. Hoje, eu sou secretário. Tuca, como é difícil, mesmo aqui, com a secretaria na mão, com essa máquina na mão, mobilizar as pessoas. Sim, é muito difícil. É muito difícil. Inclusive, eu sei, nós tivemos muita dificuldade, eu sei que você passa por isso com muita habilidade, com muita força, mas de mobilizar o próprio governo, os próprios, onde nós estamos, de envolver as secretarias, de comprometer as secretarias, enfim, é uma questão bastante complicada e que faz muita falta, pessoas com deficiência qualificadas para participarem dessas discussões, porque no embate nós temos, não basta só reivindicar do movimento social, mas tem que falar o que eu quero e como eu quero. Esse que é, a gente percebe, você tem percebido isso, muito, muito, as pessoas falam, não, porque precisa acessibilidade, porque precisa isso, precisa aquilo, mas como, o que você propõe efetivamente que seja feito, e falta isso, falta isso, a gente sabe o quanto é difícil, você tem um quadro aí na secretaria muito bem montado, aliás, parabéns por isso, mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto foi difícil para você montar esse quadro de pessoas com deficiência ou ligadas à causa com a qualificação necessária para dar suporte à política que tem que ser construída, é muito complicado isso, e falta. Uma questão, por exemplo, que você deve observar, é o quanto é pobre, o quanto é pobre, por exemplo, estudos acadêmicos sobre a questão da pessoa com deficiência realizados por pessoas com deficiência. É pobre, é paupérrimo, paupérrimo. Então, aqui, a Fabiana Trigo, tem muita gente amiga nossa, vai lá, clica ali embaixo, a Fabiana Trigo, o Paulo Alves, o Matos da Costa estava aí, o Sérgio Caribella de Brasília, muitas outras pessoas aqui, que eu vou ter que voltar aqui na listinha para falar a todo mundo, mas mando um abraço para todos. Mas, olha, você é o tipo que eu vejo assim, foi uma pena você não ter sido secretário na gestão passada, porque você tem um acúmulo de pensamentos sobre deficiência que pouca gente tem. A gente já teve a oportunidade de conversar bastante sobre isso, antes do começo do começo desta gestão, durante esta gestão. Pouquíssimas pessoas que eu conheço têm uma visão tão organizada de como as coisas deveriam ser ou como as políticas deveriam ser. Então, você é meio o Zé Serra da secretaria, o cara que devia ter sido presidente da República, não foi. porque, não é verdade, porque quantas das coisas que eu implementei aqui nessa nossa gestão que nós discutimos ou eu aprendi com você, não tem o menor frurido, pelo contrário, me sinto muito orgulhoso e feliz de ter desfrutado dessa atenção que você me deu e você me dá. Aliás, é recíproco, essa nossa relação me orgulha também. Então, bom, e porque, como você estava falando, a militância não é só sair na rua com cartaz, é saber o que escrever no cartaz. E parece que... E parece que a gente está meio vazio disso. Por exemplo, a gente tem talvez um milhão de pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Sabe quantas pessoas acessam o site da secretaria ou as redes sociais da secretaria não mais do que, sei lá, 40 mil pessoas. A gente tem likes de quem segue, de fato, o site da secretaria não chega a 30 mil pessoas, uma população de um milhão de pessoas. Como é que a gente faz para mobilizar essa gente? Pois é. Pois é. Complicado, bem complicado isso. Você vê. Eu, na SP Trans, acompanho, por exemplo, a questão da gratuidade. Você vê que centenas de milhares de pessoas têm gratuidade. Acho que hoje o bilhete unido especial está cerca de 300 e... quase 400 mil pessoas, né? Tem a gratuidade no transporte. Pessoas com deficiência. E, para você fazer uma reunião com 10 pessoas, você não consegue? Não consegue? Agora, por que isso? As pessoas vão falar dificuldade de mobilidade ou é falta de interesse. Mas, eu acho que nós temos que continuar e tentar descobrir esse veio. Onde está a pista para que a gente fomente essa mobilização das pessoas? Porque essa mobilização social só vem, só viria ou virá a contribuir com o trabalho de quem está, de quem é gestor hoje. tanto você na secretaria, eu na SP Trans, enfim, nós precisamos disso. É indispensável para um bom governo que haja essa massa crítica, esse caldo que nos empurre, que nos dê a base necessária. É a base conceitual e a base política também. Política, sobretudo política. Tem que fazer piquete na casa, na frente da casa do diretor de não sei do que. porque a nossa agenda, infelizmente, ela não recebe de modo geral a atenção e o respeito que ela deveria receber. Sim. Me conta um pouco para todo mundo o que você faz hoje em dia, o que você fez nesse período no SP Trans. Olha, uma questão que, quando você fala, eu tenho discutido bastante isso, da questão da lei de cotas, uma questão que eu sempre coloco é o seguinte, nós temos que fortalecer e qualificar a mobilidade e acessibilidade das pessoas com deficiência ao transporte público. Eu sempre uso o seguinte exemplo, se uma pessoa com deficiência, um cadeirante ou mesmo uma pessoa cega, precisa chegar no seu trabalho às oito horas da manhã, imagina a situação de ela, todos os perrengues que ela enfrenta para chegar ao seu trabalho. Eu cito um exemplo aqui bastante próximo de mim e aqui vai uma crítica mesmo, pública, dos elevadores do metrô que frequentemente estão quebrados, frequentemente estão quebrados, você sabe disso, já deve ter chegado a você, várias reclamações disso. Então, se uma pessoa com deficiência tem que se ver obrigada, não tem outra opção, tem que usar o elevador, chega numa estação como aqui a República, o elevador está quebrado, então uma das questões que eu tenho colocado é de pensar a questão da mobilidade a partir do nosso locus que é SP Trans, pensar a mobilidade das pessoas com deficiência como é pensar a mobilidade de todo mundo, são vários os modais, você sai de casa, chega ao ponto de ônibus, utiliza o ônibus, desce em tal lugar, pega o metrô, desce do metrô, chega ao seu trabalho. Se não houver diálogo entre esses modais, a coisa não anda, literalmente, a coisa não anda, as pessoas com deficiência não conseguem acessar o trabalho. Quantas vezes eu pessoalmente, não sei se você já passou por essa experiência, mas se você está aguardando o ônibus e se tem alguma pessoa com deficiência já no ônibus, você é obrigado a esperar o próximo. Então, há um movimento de você estar à frente disso de termos ônibus com duas vagas para cadeirante. Isso é importantíssimo. Outra questão que eu estou trabalhando na SP Trans é o que nós chamamos de microacessibilidade, que é da acessibilidade no entorno dos pontos de ônibus, onde nós avançamos um pouco, mas já avançamos bastante em relação à acessibilidade nos terminais de ônibus. Então, isso são coisas tão simples, mas que demoram muito tempo para acontecer. Nós precisamos fortalecer essa questão, mas temos avançado, temos avançado. Hoje, quase 100% da frota tem acessibilidade, nós temos que melhorar ainda mais a qualidade dessa acessibilidade, nós temos o serviço atende, nós temos táxis acessíveis, então, muita coisa tem andado, mas eu acho que a gente tem que avançar mais na qualidade dessa acessibilidade. E outra questão que me preocupa bastante também, você sabe que eu acompanho isso, é a questão da segurança das pessoas com deficiência no transporte, falta um pouco avançarmos, o termo que você usa de maneira bem apropriada que é a sofisticação, que nós temos que avançar. Hoje, nós conseguimos usar o transporte, mas como está a nossa segurança no transporte? Essa é uma questão também que eu acho que temos que avançar. Vamos falar um pouco, não tem como a gente escapar de falar sobre isso, até porque não é só uma questão momentânea, isso vem impactar de forma estrutural as nossas vidas, pelo menos por um bom tempo, essa questão da pandemia, do vírus, do Covid-19, que vem mudar a vida das pessoas. Eu estava falando hoje de manhã, antes de vir para cá, com a senadora Mara Gabrilli, sobre o aniversário da LBI, que vai ser no começo do mês que vem. Estava falando da importância da gente, nisso tudo que a gente está falando, a gente comemorar o aniversário da LBI de forma crítica, de forma que questionando os avanços da LBI de forma crítica, porque, num momento como desse, você sabe, apertou o negócio, quem são os primeiros a perder? Nós. Piorou de um lado, você vai cortar de quem? De nós. Então, essa pandemia, por exemplo, a gente estava conversando antes, nós temos notícias de gente sendo de albergues, asilos, casos de abrigamento, de pessoas com deficiência sendo dizimadas na Europa, nos Estados Unidos. A gente está monitorando aqui em São Paulo, as nossas aqui de São Paulo, mas a gente tem sido deixado de lado. Por exemplo, uma briga minha, só que é protocolo federal. Eu queria que a pessoa com deficiência fosse reconhecida como grupo de risco. Nós não somos reconhecidos como grupo de risco. Tem que ser, tem que ser. A vacinação, isso é o Ministério da Saúde. Eu mandei ofício, estou brigando com os caras, mas a vacinação de gripe para todo mundo, quer dizer, para os grupos mais vulneráveis, nós, começou em março. A nossa começa só dia 9, de fato, para a pessoa com deficiência. Então, nós estamos, nós não estamos sendo tratados com o que prevê, inclusive, a lei. Com a isonomia, sim. Não, e prevê a lei de nós termos preferência. Preferência, preferência. Então, essa é uma questão que eu estou com você, é uma questão que tem que pegar por aí, porque nós, nas questões dos cuidados, da atenção, das políticas públicas, em relação à pandemia, nós ficamos pegando carona em outros grupos de risco. Nós, de fato, não somos considerados grupos de risco e pegamos carona em outros grupos de risco. Então, os deficientes entram nessa aqui, porque você não vê quase nada. Você vê iniciativas da sua secretaria, da secretaria estadual, mas, quando a gente observa do Ministério da Saúde, de outras ali, você nem nem se insere a questão da deficiência. Completamente fora. E é interessante que, parece que, quando chegamos a um momento crítico como esse, a gente percebe o quanto as nossas conquistas ainda são frágeis. Frágeis. Podem voltar para trás, como você citou a Lei de Cotas. E você viu que, em países do mundo aí, e mesmo em algumas unidades da Federação dos Estados Unidos, se coloca lá a pessoa com deficiência como secundária em situação de atenção. Se tem um deficiente ou não deficiente, o não deficiente vai ser socorrido, vai ter prioridade. Então, são critérios fundamentados a praticamente eugenismo, eugenia. você vê que temos a sofisticação, Cid, de fato, temos que ter essa percepção dessa sofisticação e saber como incidir sobre ela. E eu acho que nós temos que celebrar, não só comemorar, mas celebrar a LBI. Celebrar. Sem dúvida. É o que eu estava dizendo para ela, porque, por exemplo, você vê, agora nós fizemos, nós conseguimos finalmente fazer as mudanças que o Conselho queria. Vamos ver se isso dá um avanço no Conselho, mas mesmo essa representatividade via Conselhos está muito fraca. Você diz as mudanças do Conselho Municipal? É. Você viu que foi aprovada a lei e tal? Parabéns. Depois de 15 anos, 10 anos de briga, eu falo... Bom, foi uma das suas... Quando eu entrei na secretaria, a primeira reunião que eu participei, inclusive foi na Sorri Brasil, na sede da Sorri Brasil na Vila Mariana, eu e a Mariane, a secretária, participamos de uma reunião lá. A primeira reunião devia ter começo de janeiro. Saímos da secretaria sem avançar nisso. E se você... eu consegui, não, eu fiz. E, na verdade, agora eu estou batalhando agora, finalmente, para levar para o prefeito a política da pessoa com deficiência. Eu quero deixar também, porque foi algo que vocês começaram na gestão passada, daí eu errei, eu devia ter publicado algumas mudanças, não importa, lá no... talvez no primeiro, no segundo ano, mas eu acabei fazendo outras coisas e agora a gente conseguiu avançar e estou propondo para o prefeito nos próximos dias. Luca, nós estamos chegando no final. o que nós não falamos que você gostaria de falar? Olha, Cid, eu gostaria de reforçar, eu acho que você está no caminho bastante acertado nessa discussão da pandemia. Eu acho que é um momento de aproveitar, infelizmente, uma situação tão trágica, para desnudar essa situação. essa situação de colocar as pessoas com deficiência em segundo plano, eu acho que ela tem que ser escancarada, ela não pode passar daqui seis meses e as pessoas esqueceram que isso aconteceu. Eu acho que é um momento de escancarar e avançar, e avançar, falar, olha, esse problema aconteceu, nós temos a solução, nós temos a proposta de solução, nós queremos discutir isso e temos que avançar. eu acho que é um momento que nós não esperávamos, nos pega a todos de surpresa, mas é um momento de escancarar esse problema que é gravíssimo e avançar, e avançar. Nós, quando nós lemos situações que acontecem em países ditos avançados, civilizados, de deixar as pessoas com deficiência em segundo plano, na atenção às vítimas do Covid-19, é uma situação que parece que a nossa luta e as políticas públicas e a legislação de nada adiantou. Então, talvez seja um momento de usar essa situação tão dramática em nosso favor, não deixando passar em branco essa situação. Eu gostaria de reforçar isso porque é de fato uma situação bastante dramática que estamos vivendo e como é que vai ser o mundo daqui para frente se essa situação não for resolvida, discutida, aprofundada, escancarada e que se avance na solução. Que se coloque a questão da pessoa com deficiência como direitos humanos e não fique de lado, não fique para trás, nunca mais fique para trás. isso aí, porque a gente tem chance agora de retrocessos tremendos. Então, vamos pensando aí, vamos conversar mais. Pena que essa nossa conversa tem uma hora só, ela teria passado muito rápido. Incrível. No começo, a gente queria fazer de meia hora, mas viu que meia hora não dá nem para começar a conversa. Então, e sobra muita coisa de fora ainda. Mas eu acho que de qualquer jeito é o objetivo estar cumprido. Olha quanta coisa que a gente falou de interessante hoje. Geramos conhecimento, transmitimos informação relevante para as pessoas, que é o objetivo dessa história. Eu acho que o resumo da ópera mostra que a gente tem que, de alguma forma, conversar um pouco mais para ver como é que a gente mobiliza essas pessoas, como é que a gente sai, como é que a gente encaminha as questões que estão sendo colocadas agora. Como é que a gente anda para frente com elas? São questões, muitas delas, novas, que não foram discutidas ainda. Então, eu acho um momento de grande reflexão. Muito obrigado, Cid. Muito obrigado à sua equipe e às pessoas que articularam aqui a Débora, a Cláudia. É, como sempre, uma grande honra, alegria, conversar com você. Um abraço a todos aí. Olha, muito obrigado. Adriano, qual é o sinal do Tuca? Qual é o sinal do Tuca? Qual é o seu sinal de Libras? Você sabe? Pela cruzada. Ah, Pela cruzada. Certo. Cada um, hein? É um boneco, caramba. Adriano, obrigado, Tuca, um abração. Além do conteúdo, é um puta de um prazer, é uma diversão. Me divirto falando coisas sérias com você. É uma verdade. Pois é. Coisas sérias com você. Abração, obrigado a todos. Um abraço, mais quem amanhã mesmo? Pessoal, bom, bota aí na tela amanhã, quem é? Opa! Caramba, eu devia ter decorado essa. Onde você está indo? Quem? Ah, o Eric. O Eric Kluge, nosso amigo, diretor da Japan House, que também era antes diretor do Museu do Futebol. É o Eric Kluge, não é? Japan House. Isso aí, pessoal. Sérgio Caribé, Faviana Trigo, Silvia, Débora, obrigado. Tuca, Adriano, até amanhã, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.